Oi, gente! Feliz 2015! Ano de prosperidade, muita mudança. Essas coisas que o povo fala, eu amo vocês. É muita falsidade, contaram. Ah, agora eu vim trazer uma notícia séria. Vamos escutar, é notícia. Em 2015 tem novidade no que que é isso. Não tem mais apresentação. Graças a Deus. Não vai ter mais aquela apresentação que é as besteiras daqueles dois meninos velhos, não. Sabe aqueles dois amostrados? Sabe? Só vai ter as duas velhas, pior do que eles. Pois é. De segunda a sexta, todo dia um vídeo novo. Vocês vão aguentar? Hora não. Cinco vídeos por semana. Eu acho que vocês não aguentam, não. Hora não. Cinco vídeos por semana. Dá quanto por mês? Eu acho que bem uns vinte, não. Vim. E um quilo de pé todo dia? Dá quanto, gente? Oito policiais. Ah, ó. Todo dia. Ó, ó. Preste atenção. Se vocês aguentar esta caramuxa, toda semana empurra o dedo. É o quê? Aí. Aí. Empurra o dedo aí na velha que a reguena. Vem. Pode empurrar o dedinho, se inscrever e compartilhar. Eu pensei que era outra coisa. Desculpa aí, tá? Um beijo e um abraço da professora Irene. Ok. Pode cortar. Um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço.